Os homens assaltaram uma loja na tarde de ontem, lá na cidade de Sousa. Rapaz, todo dia tem um caso de Sousa, é? Meu amigo, lá na cidade de Sousa, no sertão paraibano. Câmera de segurança registrou o momento. Na ação que você tá vendo aí, os assaltantes invadiram o local, chegaram armados, ordenaram que as vítimas deitassem. Deita, 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 deita no chão. Deita, que quem manda aqui sou eu. De acordo com testemunhas, o trio levou dinheiro e aparelhos telefônicos dos funcionários aí. Rapaz, em Sousa, todo dia tem um negócio desse em Sousa, né? Todo dia.